Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Porra, como é que foi quase morrer, cara? Porra, isso aí mudou minha vida, velho. Assim, eu fiquei sabendo do nada. Mas foi do nada, velho. Foi do nada, mano. Acho que foi o Ney que me falou, cara. Que tu tava fodido. Como é que foi, tipo... É... Foi muito bizarro, porque... Tava no Rio, né? Eu tava em São Paulo, aí eu fiquei meio... Peguei um resfriado. Normal, começa com um resfriadinho, né? Aí eu ia pro Rio, eu falei, vou fazer o teste. Fiz o teste, deu negativo. Aí, no domingo, desci pro Rio. Aí fui pro aniversário da minha prima e tal, porque na segunda a gente ia visitar o túmulo do meu primo que tinha falecido um mês. Fazia um mês que ele tinha falecido de Covid. Aí, tipo, beleza. Só que eu cheguei no Rio muito mal. Fiquei trancado no quarto lá, na festinha e tal. Depois fui pra casa. Aí, na segunda, fui no cemitério, mas de resfriado, entendeu? Mano, de noite a gente pediu uma pizza. Cadê o gosto da pizza? Aí... Falei, fudeu. Nunca senti isso na minha vida. Tipo, uma pizza deliciosa. E tu não sente o gosto? E eu não senti o gosto, mano. Eu tava sentindo o gosto, assim, de borracha. Que eu tava comendo alguma coisa, uma textura. A minha tia... Viagem. Viagem, mano. A minha tia, ela tinha chegado da Espanha uns 15 dias e ela trouxe um monte de testes de Covid. Que lá vende na farmácia, pra você fazer em casa. Aí ela falou, vou levar um aí. Eu falei, pô, tia, pede pro meu pai trazer. Não, não, não. Quero ir aí fazer. Aí minha tia foi. Fez, tirou, coletou, pá, positivo. Vixe. Aí, fudeu. Mas eu tava bem. Não tava morrendo. Não tava. Não tava. Falta de ar. Nada. Resfriado. Aí foi na segunda. Aí eu fui no hospital. No hospital da Mil, lá perto da casa dos meus pais. E, mano, eu fui muito escroto, porque a mulher não quis fazer nenhum tipo de exame. Entendeu? A médica não quis fazer exame. Botou aqui, viu meu pulmão. Ah, tá tranquilo. Aí me receitou azitromicina. Ih, cara. Me receitou. É, sério. Azitromicina, anti-inflamatório, vitamina D, E, eu acho. Tipo, ela pegou uma parada lá, copiou e me deu. Foi isso. Não quis fazer nenhum tipo de exame. E falou pra fazer o teste no dia seguinte. Ela não acreditou que eu tinha feito o teste naquela noite. Como assim, mano? Ela me deu até um atestado pra eu não ir trabalhar no outro dia. Caralho, como que ela não acredita, né? Ah, vou te dar uma atestada aqui. 14 dias em casa, tá? Falei... Tá. Mano, beleza. Foda-se. Tá esfriado. Só que... Sério, essa porra. Que viagem. Não sei. É coisa de carioca. Meter o migue pra não ir trabalhar, mano. A mulher já tá acostumada já com essa porra. Eu tava no Rio, né, mano? Então, de repente, ela falou... Que pronto. Ah, não... Eu vou te dar aqui, 14 dias aqui. Aí, beleza. No outro dia, eu falei com o meu médico. Meu médico, ó... Você tomar esses remédios não vai te fazer mal. Só que você precisa tomar esses remédios? Você tá com infecção viral. Você não tá com infecção bacteriana. Entendeu? Se você tiver com algum tipo de inflamação, é inflamação viral. O que eu falo pra você fazer é dipirona. E, mano, só fiquei no dipirona. Minha mãe me encheu no saco. Porque eu não tomei a porra dos outros remédios. Aí, deu. Terça, piorei. Entendeu? Mas o Covid, ele tem uma parada que é muito esquisita, mano. De manhã, você acorda bem. Assim, não 100%. Mas com a sensação de que você vai melhorar. E depois você piora. Entendeu? E no hospital, quando eu tava na UTI, eu fiquei até sabendo que os médicos ficavam brigando pelo plantão da manhã. Porque era mais tranquilo. Doideira, velho. De manhã, todo mundo dava uma melhoradinha. Só que ao decorrer do dia e à noite, fudeu. Piorava. Então, na terça, na quarta e até na quinta, eu acordei com a sensação de que eu ia ficar melhor. Sabe aquela sensação do dia seguinte que o resfriado vai melhorar? Foi a sensação que eu tive. Só que, mano, chegava, piorava. De cabeça do caralho. Febre. Tive que comprar aquele aparelhinho oxímetro pra ficar medindo. O oxigênio e tal. Tipo, caiu depois de 91, corre. Aí, na quinta, brother, eu piorei. Aí, na sexta, eu tava me programando pra ir no sábado pra São Paulo. Voltar pra São Paulo. Na sexta, eu senti falta de ar. Obrigado? Aí, quando deu de noite, eu cheguei pros meus pais e falei, ó. Pega os cachorros. Mãe, pai. Vão me ajudar. Vão embora. Aí, meu pai foi dirigindo, mano. Pegou até multinha. Eu não passei nem em casa, brother. Foi direto pro São Luís. Entendeu? Meu plano cobria lá. Eu falei, vai ser lá mesmo. E aí, tu já chegou e já ficou internado? Mano, quando eu cheguei, fiz os exames, já fiquei internado. Fui direto pra UTI. Caralho. Aí, o que que tava acontecendo? Por que que eu fui pra UTI? Não foi por causa do pulmão. Foi por causa do que eu tava evacuando sangue. Caralho, o Covid faz isso? Comigo fez. Que pira. A Covid sempre afeta diferente. Comigo fez. O meu médico falou que, cara, ele ficou na linha de frente do Santa Maggiore. Inclusive, eu tenho até um presente pra dar pra vocês, mano. Porque esse meu médico, ele tem um tipo de medicina aqui em São Paulo, que é como se fosse um clube do bolinha, tá ligado? Então, tipo, a consulta é jogando sinuca, jogando playstation com ele. Caralho, que maneiro. É da hora, mano. Da hora demais. Diferente. Então, é conversando contigo, ele vai pegando e depois, ó, é isso, isso e isso. É o pessoal da... Caramba, eu me esqueci o nome. Da Sharp. Vou dar um presente pra vocês, tipo, pra vocês irem lá. Já até falei com ele. Maneiro. Pra vocês irem lá. É um bagulho bem gentleman mesmo. Quer fumar charuço? Fuma lá, tá ligado? Porra, legal pra caralho. Legal pra caralho. É sério, maneiraço. Aí, ele foi me acompanhando e o lance de evacuar sangue, ele falou que na linha de frente do Santa Maggiore, isso ouviu acontecer quatro vezes, tá ligado? E os quatro faleceram. Não, falou que sobreviveram de boa. Porque realmente, mano, o pulmão é foda, o pulmão é muito frágil, entendeu? Ah, você evacuar sangue, ali o estômago é muito forte, estômago com o negócio. Assumado com ácido. Brabo, entendeu? Ácido, a porra toda. Mas aí, beleza. Fiquei internado por causa disso. Por quê? Eu tava evacuando muito sangue e tive que ficar pra controle de taxa de hemoglobina. Ou seja, a qualquer momento eu poderia precisar de transfusão de sangue. Tá. Papo de, mano, eu ficar internado na sexta, no sábado, quando dormia, acordei numa poça de sangue, botaram fraldinha pra mim. Caralho. Bizarro, mano. Era muita coisa. Caralho, assustador, cara. Sabe aquela fraldinha de cachorro? Aham. Acordei em cima de uma poça. Que bizarro. Que merda, cara. Que loucura. E tu sentia fraco? Porra, mano. Pô, eu subi com dificuldade aqui ainda, velho. É, não. Eu percebi. Não recuperou ainda 100%. E tal. E, porra, ganhei peso pra caralho. Semana que vem eu vou começar a fazer um monte de exame pra ver como é que tá tudo, entendeu? Deve estar tudo desregulado, velho. Vai saber que, porra, ganhei enxaqueca de brinde. Caralho. Nessa brincadeira. Mano, é bizarro. Tem a piné acordada. Tá ligado? É. Que viagem, cara. E tá assim desde então. Mano, eu tô tratando desde quando eu saio do hospital. Que viagem, caralho. Ainda tem, tipo, há alguns meses ainda. Eu sabia que tinha tudo isso, não, pô. É síndrome pós-covid, o nome. Você ainda continua com alguns sintomas e você vai ter que ir tratando eles até ficar tranquilo. Entendeu? Por exemplo, o gosto de bacon, pra mim, ainda é de cebola caramelizada. Eu ainda não sinto o gosto da coxinha de calabresa direito. Caralho. Caralho. É, mano. Bizarro. Então, tipo, cara, na UTI era muito fraco, velho. Tipo, pra ir no banheiro era, porra, um banheiro ali. Mas era uma merda, entendeu? Ah, vou cagar na fralda mesmo. Não, mas tu tinha um papagaio. É? É, o papagaio tu chegava de ladinho, fralho. Jogava o mijinho, botava no caxinha. Porra, deu até botar as compras ao papagaio pra mim. Mó da hora. Mas aí o lance de evacuar era o maior merda, que eu tava evacuando sangue de verdade mesmo. E quando eu falo, mano, era um bolão vermelho, mano. Bizarro. Blocura, mano. E o que que era? Que tava dando, se descobriram? Ainda não descobriram. Então tive que passar um tempo, provavelmente a partir de semana que vem vai entrar uma câmera de 5 metros no meu cu, fazer uma colonoscopia e é bonito pra ver se tem alguma merda. Tô brincando, nem 5 metros não. Eu acho que não é 5 metros. Bom, o intestino eu sei que tem metro pra caralho. Caralho. Foi isso que converteu o cabo da Ciolo, lembra? Que converteu ele? Ele falou que teve um problema aí, que ele tava cagando sangue e aí quando tava... Caralho, mano. Veio o lance da colonoscopia. Ah, é verdade. Que história. Aí, mano, no hospital, várias histórias. Da galera... Mano, eles são heróis esses caras, velho. Praticamente todo mundo que tá no hospital pegou covid, mano. Ah, imagino. E uma história mais fodida que a outra, mano. O cara que usou, tipo, o covid ele não ataca só o pulmão. Ele ataca várias... O que tiver, por exemplo, fraco em você, ele vai te foder. E o meu estômago sempre foi zoado. Por isso que arrebentou o estômago. Ele vai na filha da putagem mesmo. Vai na filha da putagem. E olha só que curioso. Lembra da lá da Mil? A médica que me... Que cagou pra tudo. Antiflamatório e azitromicina. Se eu tivesse tomado antiflamatório, eu tinha afinado meu... Azitromicina, eu acho. Tinha afinado meu sangue. E aí que você tava mais fodido. Mais fodido ainda. Tinha tido uma emoção interna. Então, essa é a pica, entendeu? E outra. Mano, é muito esquisito a infecção viral. Dor de garganta. O virologista chegou pra mim e falou... Tá com dor de garganta? Tô. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai lá no banheiro, vai escovar o dente. Mas vai escovar o dente como se estivesse limpando um banheiro, velho. E é... Vai enfiar a escova de dente lá na goela e tudo. Vai espumar. Depois de meia hora, eu volto aqui. Aí eu fui lá e fiz. Cara, tava doendo muito. Aí eu fiz. Meia hora depois, o dor de garganta foi embora. Que viagem, maneiro. Que é viral, mano. Maneiro. Não é bacteriano, entendeu? Aí ele falou, se vier aqui, eu vou receber um remédio em GG. Então, infecção viral é esquisito. Tu ficou quanto tempo na UTI? Fiquei... Eu acho que sete dias. Caralho. Imagina a cabeça do teu pai e tua mãe. Devia ficar todo mundo pirado. Teu primo tinha acabado de ir, pô. Pois é, né? Isso é um dos impactos mais fodidos do Covid, né? Fora a saúde toda. Esse negócio mental, né? Às vezes você não pode ver a pessoa que tá fodida e tal. Só quem pôde me visitar foi o meu médico. Ele foi lá no dia que eu fui fazer a endoscopia. Tomei uma mufinazinha. É maneiro, né? Corpo quentinho. Porra, é bom demais. Acorda muito louco. E aquele propofolo do Michael Jackson. Caralho, tá a hora, mano. Você dorme muito rápido. Por isso que ele queria arrombar, tomava aquela porra. Não é não, mano? É muito bom, velho. Acho que é bom mesmo. Acorda com um felizão. Fiz umas das duas copias na vida. Sempre... Essa é a melhor parte. Porra, pofolo. Eu sei que a última vez que eu fui, eu fiquei tão louco que a Mariana que tava comigo, na hora que a gente tava indo embora, eu tava muito grog e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, ô, segura a coluna aí. Aí eu fiquei segurando a coluna assim do prédio, tá ligado? Pra... É muito maluco. Quando eu acordei, eu fiquei conversando com o meu médico, falei tudo, mano. Ele é maneiro. E aí, como é que foi sair? Passei direto no McDonald's. Porra. Caralho. Cara, eu perdi 10 quilos lá e, tipo, eu tava agoniado. Aí na hora de ir embora, eu passei no McDonald's e depois eu fiquei chorando porque eu não senti o gosto da comida. Putz. Foi bad. Assim, eu saí do hospital e eu ainda não tava 100%. Eu ainda tava meio debilitado e tal. Não tinha mais Covid, mas tava fraco. Tava fraco. Na real, nem sabia se eu tinha... Eu acho que... Não sabia se eu tinha mais Covid porque eu tive que ficar de quarentena até o final do mês, entendeu? Ainda. Aí depois eu fui e fiz o teste, bonitinho, pra eu saber. Entendi. Mas, cara, foi horrível. Eu contaminei minha tia, minha tia que foi fazer o teste. Na hora que ela enfiou o bagulho, eu dei um espirrão. Foi ali. Que eu contaminei ela, bro. Pra mim que não aconteceu nada. Eu tinha tomado as duas doses. Ah, tá. Minha mãe contaminei ela de novo. Ela tinha sido contaminada quando meu primo pegou e menos de um mês foi contaminada de novo. Olha lá. Bizarro, cara. Meu pai tinha duas doses e, mano, não pegou nem a pau. Espirrei na cara dele também uma vez. Nada. Sinistro. Não pegou, mano. Meu pai não pegou. Que bom, né? Ter um sistema lógico forte aí. Minha prima, minhas duas primas pegaram. Tipo, de mim, no dia que a gente foi no cemitério. Então, cara, a parada é altamente transmissível. Entendeu? Não precisa nem espirrar na cara. Não precisa. Tava junto comigo no carro. Sentado atrás. Bixi. É, carro ambiente fechado, né? Foda, né, cara? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.